Ninguém botou no forró, ninguém botou, do forró, mandou Ninguém botou no forró, mandou Ninguém botou no forró, mandou Olha a pisadinha magra que vem, Brasil Longa vida, serviço bacana, meu patrão, mozinho Meu patrão estando oficial Manaquinha e Maria Merda Fazem mimar que a superba na pimenta É caixanga, era o tocado, mas só tocava Ninguém botou, ninguém botou no porra, mandou 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 Cartinha, sinfoneira O setor é resenha de meu parceiro de quim Do amor da glória Foi notinha pra mais de 500 convidados O 777, você tá enganado O 777, tá enganado O 777, tá enganado Ninguém botou no porra, mandou 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 Eita, porra, sabe Cartinha, para Felipe, você tem Do lado, meu velho Oh, mana, deixa eu vir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu vir Oh, robo, dó Vem pra cá do Caipó Oh, mana, deixa eu vir Oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu vir Oh, robo, dó Vem pra cá do Caipó Oh, robo, dó Vem pra cá do Caipó O Robodó, vem pra cá do Caicó O Robodó, vem pra cá do Caicó O Robodó, vem pra cá do Caicó Eita, nega, bota Aquele gente, pra pisar o navio Ô, lixo bom, Ronaldo Central, que é meu parceiro Ronaldo, chorado E o Benito, também tá com nós Olha, minha mulher gostava quando lhe batia Quanto mais ela apanhava, mais ela dizia A minha mulher gostava quando lhe batia Quanto mais ela apanhava, mais ela dizia Ô, bata, nega, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nega, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Pode bater em tuas mãos, essa nega que é sua Começa, tem de casa, tem mim no meio da rua D'água é reclamar, não dê atenção Bata com força, nega, no meu coração Ô, bata, nega, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nega, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Não me incomoda, vizinha me chama de viridez Não tenho dinheiro pra comprar um sangue de verdade Mas, por caridade, não deixe bater Ô, bata, nega, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nega, pode bater Bata com força que eu não sinto doer Bata, nega, pode bater Vai dar com força que eu não sinto doer Vai bater, pode bater Vai dar com força que eu não sinto doer Eita, que dor de vento infeliz Segura a pisada, meu rei Vamos dançar, vai curtir Que forró é essa, menino? Segura a pisada Eita, forrazão do bom, rei Bora, vai, Kinho Eu fui dançar um chote lá no cinto catolé Lá no catolé, lá no gabonete Eu sei com a capoca que eu até mudava pé Fazer de camada, só pisava no meu pé Eu fui dançar um chote lá no cinto catolé Lá no catolé, lá no catolé Eu sei com a capoca que eu até mudava pé Fazer de camada, só pisava no meu pé Ai, que dor no pé, ai, que dor no pé Teve assim, amor, me morrou do gabonete Ai, que dor no pé, ai, que dor no pé Eu sei com a capoca que eu até mudava no meu pé Eu pego o teu nome e ela disse É Salomé, é Salomé, é Salomé Então diz, seja o que Deus quiser Mas a desclamada só pisava no meu pé Ai, que dor no pé, ai, que dor no pé Eu sei com a capoca que eu até mudava no meu pé Eu pego o teu nome e ela disse É Salomé, é Salomé, é Salomé Então diz, seja o que Deus quiser Mas a desclamada só pisava no meu pé Ai, que dor no pé, ai, que dor no pé Agora sim a dor de dente Agora é Segura a pisada Todo sábado tem João de Barra Meu parceiro Carlinho, filho de burro Nós estamos lá também, viu Ai, que dor de dente da gota serena 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 Eu fui comer um doce na ponta jaquenana O doce tava quente, só me deu com dor de dente A praga desse tempo, para de doer Eu vou arrancar e vou mostrar pra você ver Ai, que dor de dente da gota serena Ai, que dor de dente da gota serena Pega pra arrancar, eu não Pega pra tirar, também não E o que é que tá sentindo, menino? Olha, que dor de dente Ai, que dor de dente da gota serena 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 Augusto Senna, ele que você gosta, né? Ai, que dor de dente da gota serena Ai, que dor de dente da gota serena Ai, que dor de dente Vamos, dor de dente e feliz Bora, junho, meu parceiro, junho Vem melhor, tamo junto, velho Segura a pisada Cabas por você Que corra é essa, menino? Segura a pisada Tô na peça de imbato Quero ver porró Eu vou dançar porró Olha que eu vou me balançar Passar agarradinho Rostinho com roxinho Sentindo seu carinho Quero ter sua apigar Quando peça de imbato Quero ver porró Eu vou dançar porró Olha que eu vou me balançar Passar agarradinho Rostinho com roxinho Sentindo seu carinho Quero ter sua apigar Quando toca o porró Todo mundo quer dançar Ou se sacode o mundo Mas a corra é já Porró é da pesada Que ninguém me garra Bota na balança Isso é segurar a pisada Da bombeiro Porró pesado Porró pesado É da moçada Assim, assim É que ninguém fica parado Porró pesado Porró pesado Olha a moçada Assim, assim É que ninguém fica parado Tá suando o top Porró Todo mundo quer dançar Ou se sacode o mundo Mas a corra é já Porró é da pesada Que ninguém me garra Bota na balança Isso é segurar a pisada É uma batera agora Ai Porró pesado Porró pesado É da moçada Assim, assim É que ninguém fica parado Porró pesado Porró pesado É da moçada Assim, assim É que ninguém fica parado Ei Da porra, salsura pisada O nome dele é Augusto Finga Academia Brother Fitness Esse, meu velho Tamo junto Ô Danielzinho Meu sabonete Chorada Roça, meu velho Porró que só pede Só mais cedo o dia Já mais cedo o dia Já mais cedo o dia Que não tem valor Porró que só pede Só mais cedo o dia Já mais cedo o dia Que não tem valor Amigo tocador Amigo tocador Amigo tocador Só mais cedo o dia De manhã Comer matou A Santona Tô chamando Pra comer matou Pra comer matou É pra comer matou A mina Tô chamando Pra comer matou Vão beber Meu cavalo já chegou Tô bebendo Tô bebendo Quero uma bebida Agora Com a senhora da caridade Já só não quero demora Vou trago uma bebida Quente Mas sem beijar De nada Meu cavalo já chegou Tô correndo Na vaqueira Quero uma mulher bonita Que sabe Pra dançar porró Pra não dançar Agarrar Aí eu não vi Gaçom Gaçom Eu vim aí Preste Te 31 Tô morrendo De vontade Trago uma cachaça Me faz essa caridade Gerson Tô morrendo De vontade Gerson Tô morrendo De vontade Gerson Me faz essa caridade Eu disse Gerson Tô morrendo De vontade Gerson Me faz essa caridade Gerson Tô morrendo De vontade Gerson Me faça a caridade Tome mais joia pra você Segura a pisada Longa vida é serviço bacana Meu patrão, mozinho É o meu patrão, está no oficial, meu velho Um abraço, todo amor da longa vida Para Gil, vem aí, escorado Quem é que se aguenta Sem chorar por esse amor Quem é que se segura Sem lembrar o que passou E quando se relembra Chora igual o menino Querendo a guinilhante É pra brincar E eu quero te encontrar Pra te amar, te dar carinho Querendo a guinilhante É pra brincar E eu quero te encontrar Pra te amar, te dar carinho Botar no cero, rodo Fazer balancinho Fechando a sua boca Lambendo o seu copinho Deixando você louca Chora de pedir o mar Querendo uma balanço E machomeiro Comitando a piada Se quiser, vai ter mais Querendo uma balanço E machomeiro Comitando a pinha no dedo Se quiser, vai ter mais Olha o meu cenário de amor Segura a pisada Manaus e Traus Estou no meu dele É Ronaldo Meu parceiro Ronaldo Estamos juntos Vamos ver, vai Augusto Sina Estourando de boa Nos braços Nos braços Uma mão de levado Um belo dia E não me lembro Meu cenário de amor O lampião acesa O gada-roupa Estacarado O chiquinho Amassado De mar De um batom Com copo de cerveja Uma viola na parede E uma rede Comitada A rola Sá No cantinho Da camurrada O meu volume Cheiro de amor De perfume Pelo lado Uma esteira Outro sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha Bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita brilha A lua malandrinha Pela destinha da trilha Fotografando O meu cenário De amor Uma esteira Com meu sapato Pisando o sapato dela Em cima da cadeira Aquela minha Bela cela Ao lado do meu velho A voz de caçador Que tentação Minha morena Me beijando Feita brilha Na lua malandrinha Pela destinha da trilha Fotografando O meu cenário De amor A lua malandrinha A lua malandrinha A lua malandrinha Que deu um bregui Só agora que saiu Isso é hora de você chegar e cansar Eu faço o parque de ano que tu viu Vou nada na mulher Com o nosso carro Que deu um bregui Só agora que saiu Ai, ai, ai Você quer me amelar Olha que a lua da prega Houve outra pra contar Ai, ai, ai Você quer me amelar Olha que a lua da prega Minha querida Espere que eu vou lhe contar Mas sabe logo O homem que eu tô esperando E nasci até quando Eu vou ter que aguentar Fala assim não Olha que eu te amo tanto Olha que o seu cantor Da mulher não vai entrar Ai, ai, ai Você quer me amelar Olha a cara do bonito Bora, Júlio Ai, ai, ai Meu amor Não fala assim Maria Bonita Mada Vão junto se amar O crescimento Maria Bonita Mada A loja que me mete Vamos mais um sucesso Eita que o meu bucho Tá diminuindo Riu, mulher Bora, Ronaldo Manaus e Dráulica Estarado Azul Bora, cara E o pitbull É nóis, pai E todos os dias Tão cedo Tem trabalho Sem nem casa Vou te esquecer Eu tiro a roupa Pra chamar sua atenção Coração Velho querendo você Eu tomo banho Me perfumo novamente De repente Deixa tua lá cair Eu jogo chave Sua reação Mas perdão Você não tá nem aí Eu jogo chave Sua reação Mas perdão Você não tá nem aí Não dá mais pra lutar Nesse ju Ai, é bailarino Pense Nesse bucho D'água não Muito tempo Não vai voltar Tô querendo O que eu adoro Será que Esse bucho Não pula Bucho D'água Me doi Mas acho Que a culpa Toda sua Toda sua Ô mulher Você não fala isso Então deixa Dente de revolucir Vamos se reitar E sabe Onde eu não consigo Não eu É a barriga Que não quer deixar Aquele dia Eu quase consegui Demorou Mas desisti Porque eu puxo o dó Minha salvador Se você fizer Daquele reitinho Levanta Será o Betinho Levanta ainda Eu vou tentar Será, será, será O Betinho Deixei assim você Com esse buchinho Não dá não Pai Mas só se for Tchau Só, 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 só Só, só, só Deixa com você Em cima Só, só, só Só, só Viverte Para além Augusto Senna Estorado Academia Academia Brother Fitness Estou Já vem montado Em seu avançar Olha, vai, 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 vai Laço da pão Seu belo chame Me faz andar Um poço De um favor Que trabalha Tão que amor Com saudade Existe ao céu Valeu Eu não quero Meu melhor Olha, hein Donilson Garoto Que programa Estourado Na pista Na paixão Valeu Eu não quero Meu pião Conquistou Meu coração Na pista Da paixão Valeu Eu não quero Seu sempre Eu te empenho Vou rolar Que já Eu vou De novo Conduzo, garota Malhada Eu quero Eu quero Ter um amor Seu amor Eu não quero Meu pião Conquistou Meu coração Na pista Da paixão Valeu Seu amor Amor Do seu calor Amor Eu vou Seu amor O meu bateu Amor Seu amor Seu amor Eu vou Seu amor O meu bateu Vem nessa forró, vem nessa forró Vem agarradinho até descer o suor Vem nessa forró, vem nessa forró Vem agarradinho até descer o suor Venha meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, cola seu corpo em mim Vem meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, cola seu corpo em mim Só sou agarradinho Para sentir o teu amor Eu quero teu carinho Eu quero um pouquinho de amor Eu tô se esperando, amor Vem as empresas Tá tocando Quando a gente vai dançar Vem agarradinho até descer o suor Vem nessa forró, vem nessa forró Vem agarradinho até descer o suor Vem agarradinho até descer o suor Venha meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, cola seu corpo em mim Venha meu amor, pra junto de mim Vem me esquentar, cola seu corpo em mim É um sucesso Pra recordar Tô na Raiabe 100% em mal Começa a valor Olha, vai reinosso O nome dele é Augusto Serra Um dia eu chego lá Aquela minha brother é fitness Um dia eu fico sarada lá na brother fitness Um dia, um dia Para de veículos Bora em Danilo, os carotos de programa Torou Peguei o voo da Santa Dizem o que faz Pedido pra não desistir Na vontade e coragem Deixando a contra a mão Eu sabe como eu deixei O meu pé quer ser tão A saudade me invade Me faz entusentar Da minha verdade E todos que deixem comprar Azar, quejar e forró E o sol variar Eu continuo minha casa Minha região não é só Mas eu vou voltar Eu sempre vou voltar Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Mas eu vou voltar Eu sei que não vou voltar Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Eu me sento Passa o sem poder Sem poder fugir Já escuro o amor Por causa do sal Tudo é fantasia Tudo é só fantasia Tudo é pura ilusão Eu esquecer Eu esquecer o meu pé quer ser tão Eu esquecer o meu pé Mas eu vou voltar Eu sei que não vou voltar Eu encontro sorrindo Eu encontro sorrindo Quem ficou a chorar Suzeça 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 Não sei se eu devo ligar Saber o que está acontecendo Não posso ficar a esperar Meu coração sabendo Dá notícias E para como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Dá notícias E para como você está Para Maricélia De coração te chama Restaurante da Maricélia Para Maricélia Nossos momentos Olhando o telefone Esperando ele tocar Se o vacaio agora o vento Desejo estar só com você Aumenta a saudade E a vontade de te ver Dá notícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Manaus e hidráulica É show Fala, Ronaldo Fala, Natícias Me fala como você está Eu não consigo te esquecer Meu coração te chama Como você está Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu não consigo te esquecer Eu sei que ele acaba, ali, ali, procurar Mesmo que fique quase o outro acertando e me esquecer Eu sei que ele acaba voltando, ligando O nosso amor é como tatuagem Está em nosso lado e colado E vem na força do coração Passiu minha bola, passiu, passiu, passiu Passiu, passiu, passiu Passiu, passiu, passiu Simba! Oi! Tá bom! O nome dele é Gilveri Gilveri, com os estourados Oi, 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 oi E deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Como o ferreiro faz o ferro derreter Deixa o coração do teu moreno pra tu ver Deixa pra tu ver o desalinho Do meu carinho pra dar o capaixão E a rua herdeira te pegando de pomeira Chorando a noite inteira no mar que a gente não vai chão Tudo nessa vida tem um preço Acho que eu mereço ter você O tempo é assim que tu verás o desespero Como o ferreiro faz o céu derreter O tempo é assim que tu verás o desespero Como o ferreiro faz o céu derreter Deixa o coração do teu maréara pra doer Deixa o coração do teu maréara pra doer Como o ferreiro faz o céu derreter Como o ferreiro faz o céu derreter O nome dele é Jirano Nacarel, o balação, o forneiro Maracão, ali, o pitbull João de Barro Todo sábado nós passando por lá Vem papai O melhor do Pai de Serra é o Altênio Tamo junto Toda sexta-feira Clube Sertanejo Show Deixa o coração do teu Orelha do prato ver Quando é ferreiro Quando é ferreiro Quando é ferreiro Deixa o coração do teu Orelha do prato ver Quando é ferreiro Quando é ferreiro Deixa o coração do teu Orelha do prato ver É, é, é Quando é ferreiro Deixa o coração do teu Orelha do prato ver Do teu Como é ferreiro Faz o revo de re maker Deixa o cara do Ver tua saudade Quando é moleto Orelha do prato ver Como é ferreiro Na casa do seu Do teu carinho E do teu Orelha do prato da paixão Carro o herê Se num recanto de bombeira Chorando a noite Que eu não tomo Que tente na faixão Tudo nessa vida Te apresento Eu acho que eu mereço Ter o seu No teu casinho O teu reino De tudo espero Como o ferreiro faz o céu derreter Eu tenho casinha de liberdade de desespero Como o ferreiro faz o céu derreter 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 Eu tô do céu Minha Toda minha Hoje Nessa noite Quero te dar tudo o que sonhei Toda Minha vida Eu tô do céu E hoje Sou feliz Pois você é tudo o que sonhei Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue bebe por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo, meu amor Oh, eu te amo O meu sangue bebe por você Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Oh, eu te amo Eu te amo O negro na nossa região O junto Chico Vida perguntava no sertão O lugar onde passava de porro Que ele tocava sem via de balação A poeira levantava E a bandeira gritava Dizendo o corredor do morro A poeira levantava E a bandeira gritava Dizendo o corredor do morro Que ele tocava de outro chato Mas a boca não saía E a guerra era uma rama E a pancada na teia A poeira levantava E a bandeira gritava Dizendo o corredor do morro A droga que me domina Não é a droga que se vende na infina não A vida dele é a droga de quem ama Não é maconha não É cocaína A gana que me domina Não é a droga que se vende na infina não A vida dele é a droga de quem ama Não é maconha não É cocaína O que me topeça O que diz Leninha Vende na droga E a menina Minha pesada Me topeça e me domina O cheiro gostar Do galo da dançarina Minha heroína Minha heroína Só se diz o cheiro Já me divatina Minha heroína Minha heroína Estou alucinado por essa menina E minha heroína Minha heroína O meu barzinha Da manga rosa Quero gostos Na madura Só por enjoar Já boticava Seu olhar Notou De um boca já É limacinha O cajini caju A língua doce Doce Mete o duro sul E da morena Fruta de contemporânea Caldo de canacaiana Vem me debrutar E da morena Fruta de contemporânea Caldo de canacaiana Vem me debrutar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Eu quero teu sabor Morena Tropicana Eu quero teu sabor Eu gostou Corina Tropicana Eu quero Um, dois, três Meu pai Paga minha faculdade Eu quero ser do dor Não dá sim pra estudar Eu sou formado Não vem Na putaria No posto E gasolina Sai para a barria Meu pai Paga minha faculdade Eu quero ser do dor Não dá sim pra estudar Eu sou formado Vem Na putaria No posto De casa Onde não sai Para a barria Encontrar a moçada Tomar Uma gelada Eu só Ando arrumado No meio da mulherada Sou um Carro turbinado Você que tem a língua grande O nome dele é gosto sendo estourado E vai levar E vai levar de tudo E só na intenção de derrubar O dia que você morrer Vai morrer pulando Fazendo careta Seu corpo vai no caminhão Vai na sua língua Vai numa carreta Seu corpo vai no caminhão Vai na sua língua Vai numa carreta Enquanto tu me invejar O dia ainda vai morrer de tudo Tu vai meter o dedo Terrasado Um buraco De uma boca De um surucu Tu vai meter o dedo Ela é americana Na América No sul Ela é americana Na América No sul Eu gosto De uma americana Ela é bacana Ela é bacana E me dá pra tudo E quando eu tô na minha Ela tá na melhor Ela me dá tudo Mas gosta de uma maluquice Mas de carentice Ela tem Eu gosto De uma maluquice E não me fale nela Eu lhe peço Por favor Eu vou me casar com ela 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 Eu vou me casar com ela E eu vou fazer uma banda Vai Quero que o mundo saiba Que não tem nada melhor E eu vou fazer uma banda Só pra tocar Quero que o mundo saiba E não tem nada melhor E não tem nada melhor Tome e parra 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 E quanto mais parra melhor Eu não tenho nada europa Me sorpresta assim Ô, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Ô, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar O, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Balança, mas não cai, ninguém pode parar Todo pé rapado quer dançar comigo, amor Por isso é que eu não vou naquele porró Eu passo o pé, não vira pó E o pé do furacão É sucinto o labião, pega a pele e dou o mar Eu cabra safado quer dançar comigo, amor Eu vou ficar na análise, não respeito Aí o pago, vinhãozinho bonitinho pra me lançar Aí o pago, vinhãozinho? Aí o pá, vinhãozinho? bancinho pra me lançar Aí o pago, vinhãozinho? Deixe de sombra pra virar nobisome Bate Deixe de sombra pra virar Aí o pau come Aí o pau come Eu deixo Felipe C.D. gravando tudo Aí o pau come Isso aqui é especial, meu parceiro Augusto Senna Estourado Felipe C.D. gravando tudo Todo mundo marcando presente Rapaz Não deixe o homem dormir Não deixe o homem dormir porque é foda O Ivanilson, garoto de programa Pois é isso A Academia Broder Fitness Marcando presente, tamo joão Quando penso em você Estes olhos de saudade Tenho tido muitas coisas Menos a felicidade Há entrei meus dedos novos Inversos triste que invento Mas dá mais ao que me entrego Alibaz com o tentamento Pode ser até amanhã Dei lutar o feio do dia Mais nada do clube E mais senti alegria Eu só queria ter no mar Um gosto de clamorê Pra correr E esconder minha besteira Eu ainda sou pro moço Mas não tava tristeza Deixe amor de coisa Cuidamos a vida Fica cheio da morte Cheio da parecida Tem um coração Tem um coração Dividindo entre as pernas E a razão Tem um coração É melhor que não tiveram E este coração Não consegue se cumprir E ouvir da voz Pobre coração Sempre escravo da terra Quem quer ser um peixe Para ir ter o limpo E dar a cor e mergulhar Fazer o orgulho E o amor Pra te encarnar Passar a noite Claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Dourar sua cintura Fazer-se dentro de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unirmos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E me vê Para sempre dentro de ti Lá, 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 lá Meu parceiro Tico Arresende Distribuidora Arresende Tamo junto, meu velho Lá, 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 lá Trabalhado com os brothers Tamo junto, hein Isso aqui é um acessório Lá, 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 lá E não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim O que vem que é Se ao teu lado Sinta um pouco de você É aqueles outros que eu sei Quem você é Lá, 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 lá DOS E aí